E neste momento, para fazê-los da palavra, convidamos o presidente da Câmara de Vereadores, Lídio Signori. Bom dia a todos. Quero cumprimentar nosso prefeito municipal, Roberto Filipe Jr., primeira-dama Vanessa, em seus nomes, cumprimentar todos os secretários municipais aqui presentes, toda a administração municipal. Bom, também quero cumprimentar o secretário Soma Vila, Lauro, em seu nome, cumprimentar os demais secretários presentes, a nossa sempre batalhadora Simônia Gonçalves, presidente da Expo Fred, presidente da CI, em seu nome, cumprimentar todos os empresários de Federico Visfalhe, bem como a Ana, presidente da CDL, Ana, em seu nome, cumprimentar todos os empresários que estão aqui presentes e os que não estão aqui também. A corte da Expo Fred, que é bom ter vocês aqui nesta manhã. E dizer em nome da Câmara de Vereadores, dos meus colegas de vereadores, vocês têm feito um belo trabalho, junto com a Simônia, junto com a Marli, que está levando o nome de Federico Visfalhe para toda a região, que é bom ter vocês aqui. Mioto, em seu nome, cumprimentar todos os feirantes, cumprimentar todos os agricultores também que estão aqui, e as pessoas que vêm adquirir seus produtos aqui. A Vera, seu nome é Vera, cumprimentar toda a equipe de trabalho de Mater, a Vera ter feito um trabalho divulgando Federico Visfalhe, divulgando o que temos de bom aqui em Federico Visfalhe. Eu posso dizer aqui, também quero cumprimentar os vereadores presentes neste momento, mas principalmente os feirantes. Parabéns, feirantes, por vocês estarem aqui na praça, demonstrando os produtos de qualidade que vocês têm para nós aqui da cidade, para as pessoas do interior. E eu dizia há pouco que, uma pessoa veio me dizer, eu não vim gastar o dinheiro aqui na praça, eu vim aqui adquirir produtos de qualidade. Que bom, eu vi isso, Lauro, secretário, e eu fiquei muito feliz, porque com certeza nós viemos aqui prestigiar, viemos aqui comprar, adquirir produtos de qualidade. Em nome da Câmara de Vereadores da Federico Visfalhe, senhor prefeito municipal e secretários, eu quero desejar uma ótima Semana Santa, uma feliz e abençoada Páscoa a todos. Parabéns, secretário, pela feira, parabéns, feirantes, e parabéns às pessoas que vêm aqui adquirir seus produtos. Em nome dos meus colegas vereadores, parabéns a todos e tenham um ótimo dia. Obrigado. Obrigado.